Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fighting, nesse vídeo tem muita novidade, o servidor avançado foi liberado, temos novas novidades da próxima atualização, também a gente já tem o rosto do personagem Quenta, eu busquei, procurei e achei aí o personagem galera, e tem outras novidades também, tem até sobre loja misteriosa nesse vídeo, então fica no vídeo até o final pra você entender tudo, só espera aí que você deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim vamos pro vídeo, eu só vou conferir hoje aqui pra vocês, o que tá dentro do jogo é o desconto dos 7 né, no caso o evento é o desconto dos 8, mas tem 7, então esse daí ficou o desconto dos 7, então aí ó, você tem que conseguir ganhar um desconto aleatório ao tentar, então se você tentar aqui galera, você vai girar aqui, entendeu ó, você vai ganhar o 30% de desconto, no próximo giro no caso tá, ou você tira 60%, diamantes, ou você tenta por 19%, ou você ganha uma tentativa grátis, eu vou tentar aqui pra vocês verem, só pra vocês terem uma ideia de como funciona, você gira, consegui aqui o sapato esportivo, certo, aí vai, ganhei tentativa grátis aí ó, viu, aí depois você consegue uma outra coisa, então ganhei tentativa grátis, vamos girar pra ver o que consigo, ai consegui caixa, infelizmente, ai eu consegui agora por 19%, ah vou girar né, ah caixa de novo, ai não vou girar mais não, enfim, e aqui ó, o grande prêmio é garantido com as 7 tentativas, então você é obrigado a girar 7 pra conseguir esse conjunto, mas aí tem a mochila aqui pra você tentar, tem a parede de gel, mas eu só tentei só pra vocês verem mesmo, aí tem o projeto ó, uma tentativa restante pra mim coletar também o projeto, que legal, o projeto da incubadora, servidor avançado liberado pra gente fazer o pré-registro, tem até o novo petzinho aqui também, mas a gente vai falar dele daqui a pouco, habilidade e outras coisas que tá junto vazados aí com ele, no caso divulgados pela própria Garena, mas vamos ver primeiro o servidor avançado, eu acho que por aqui não dá pra fazer o pré-registro, tá, é só no site mesmo, que só mostra como que é, vamos ler pelo menos né, primeira rodada vai ser no dia 10 galera, ó o servidor avançado vai ser liberado dia 10 do 3, então é daqui a alguns dias, ainda que 7 dias o servidor avançado vai ser liberado pra gente testar as coisas, e aí a gente já pode começar hoje o pré-registro, é, deixa eu entrar pelo site aqui pra vocês verem aqui ó, tô aqui no site, esse aqui é o site galera, e aí você pode conectar a sua conta do Google ou do Facebook, agora tem Google também, pra você que queria né, então vamos fazer login pelo Facebook, e ainda aquela mesma coisa, nome completo, e-mail e número de telefone, feito o cadastro você já consegue a chave né, no caso o código pra você poder entrar, você só entra no servidor avançado com código, por isso que eu tô tampando a tela aí pra vocês não verem né, porque o código é só uma pessoa que pode usar, mas se você fazer o pré-registro agora, você também vai receber o código, e aí é só baixar no dia 10 e jogar no dia 10 também, muito fácil né galera, vamos conferir agora imagens, algumas imagens de coisas que vão chegar na próxima atualização, o personagem quenta, depois eu mostro o rosto dele pra vocês, mas vocês percebendo na imagem, será que a habilidade dele tem alguma coisa a ver com escudo, alguma coisa a ver com gelo, não entendi, mas acho que isso indica alguma coisa da habilidade dele, mas realmente não consegui entender, e ainda não foi vazada a habilidade dele nos arquivos. A nova arma, que é a G36, aquela arma que falei mesmo pra vocês, então realmente ela tá confirmada, ela vai estar no servidor avançado pra gente testar, lembrando que tem outra também vazada nos arquivos do jogo, que é a F2000, só que essa F2000 ela não foi confirmada pela Garena, e talvez assim, venha só essa G36 né, e a outra venha pra uma outra atualização, ou quem sabe as duas estão lá pra testar né, vamos ver se tem mais armas depois, eles não divulgam tudo também assim né, o pet, a gente vai conferir a habilidade do pet também, tem uma habilidade aqui vazada dentro dos arquivos do jogo, o nome do pet é Zacil, alguma coisa assim, é por isso que o nome é estranho né, já falei, nossa, que nome estranho pra um pet né, é porque também o pet ele, sei lá, parece um pokémon, alguma coisa assim sabe galera, é alguma coisa que não existe talvez, ou existe, acho que não né, não existe esse, não sei o que que é esse pet galera, mas comenta aí se você já viu em algum lugar parecido, vai que é de parceria também né, igual foi o Poring, mas parece mesmo um pokémon, mas enfim né, a habilidade dele é, toda vez que o proprietário consumir um inalador, ou um kit médico, ou um kit de reparo, há uma chance, eu acho que é 25% de obter um adicional tá, isso acho que vai aumentando, ou é no nível máximo, enfim, mas o tempo de recarga é 120 segundos, então o que deu pra entender, é que toda vez que você vai se curar, ou vai curar a sua armadura também, você vai receber um adicional de cura, digamos assim né, então você vai receber um adicional de HP, digamos assim, esse daí é a habilidade do novo pet, e agora a gente vai conferir sobre o personagem Kenta, há algumas imagens aí mais ou menos dele, bom, as únicas informações que a gente tem sobre ele é, Kenta é guarda-costas de Hayato, e um armeiro habilidoso, aí eu pensei assim, quem que tá fazendo quadrinhos sobre o Hayato nesse momento? A Garena né galera, nesse exato momento a Garena está divulgando, toda semana eu acho que lança um quadrinho novo do Hayato, lembra igual da Moco, quando a Moco foi despertar, e aí tinha quadrinhos toda semana da Moco lançando, até o despertar dela, e dessa vez aí estão lançando a história do Hayato né, e inclusive eu li tudo hoje, acho que tá até o capítulo 4 né, e toda semana vai lançando um capítulo novo, então fica direto nas redes sociais da Garena, que eles estão divulgando toda vez também, lá nas histórias em quadrinhos ele é o guarda-costas mesmo do Hayato, e aí galera, ele ajuda ele a achar o assassino da mãe do Hayato, é interessante a série de você ir lá ler os quadrinhos, e essas são as imagens do Kenta né, ele usa um terno, mas ele também usa uma outra roupa lá, mas eu acho que essa daí não vai ser a roupa dele, porque naquela imagem que o servidor da Indonésia divulgou, não é igual a roupa tipo um terno né, é uma roupa acho que de samurai mesmo, usando uma katana né, porque acho que querendo ou não ele deve ser um samurai mesmo, então mais um personagem samurai será, então claro que não vai ser assim o rosto dele dentro do jogo né, porque em quadrinhos e tal não tá nada em 3D mesmo, mas só pra vocês terem uma ideia de quem que é, e agora a gente vai comentar sobre a Loja Misteriosa galera, Loja Misteriosa, lembra que eu falei pra vocês que foi vazado aí, eu acho que tem um vídeo ainda da Loja Misteriosa vazada, que seria com aquela adaga né, que a adaga vai chegar pra gente por recarga essa semana, e também tem o conjunto do Ezio né, o conjunto principal da parceria do Assassin's Creed, então ó, mas o servidor Latam, ele já foi confirmado que vai chegar, acho que amanhã se não me engano, na Loja Misteriosa, foi confirmado no calendário deles, e o que vai ter lá dentro, vai ter lá dentro, é o conjunto do Ezio mesmo, e também vai ter o emote, esse emote aí galera do salto né, o salto que deu errado, enfim, ficou legalzinho esse emote também, e aí vai ser esses dois itens, que vão estar lá dentro da Loja Misteriosa, eu acredito que eu vou conferir amanhã pra vocês, essa Loja Misteriosa, pra ver como que tá, pra gente comparar depois, quando chegar no Brasil, então eu ainda tô confiando que vai chegar no Brasil, mas não foi nada confirmado essa semana, então talvez fica pra semana que vem, ou pro final do mês, acho que pro final do mês não, porque o evento não vai durar tanto tempo assim, ou quem sabe dure né, talvez a Garena vai guardar sim, e pra eles, vocês tão vendo que vai chegar a mochila também, como recarga, e além disso, depois vai chegar, é, um Escolha Royale, com, é, aquela skin da WM também, então em breve, eu acho que semana que vem, esses itens vão chegar pra gente também, e agora a gente vai conferir sobre os itens grátis, que vai chegar amanhã pra gente, lembrando que amanhã, o evento do Assassin's Creed, começa, então esse do bloco da tropa acaba, aí você não vai mais poder pegar o personagem, e nem as recompensas, que estão lá na troca de tokens, então, não esquece de trocar tudo hoje, terminar as missões hoje, pra depois começar o evento amanhã, então, talvez amanhã tenha vídeo também mostrando o evento, né, caso esteja mais complicado aí de entender, ou como funciona mesmo, mas vai chegar aí o conjunto Irmandade Sombria, que é o conjunto feminino aí da parceria, vai ter também a música Irmandade das Sombras, hein, pra quem gostou muito da música, eu gostei bastante também da música, ela vai dar de graça aí pra gente, a gente vai poder escutar, depois, quando acabar a parceria e tal, ou se você quiser escutar aqui no canal também, eu postei lembrando aí a música aqui no canal, então, caso você não consiga lá no evento, ó, tá aqui sempre, é, também vai ter o Avatar Irmandade das Sombras, o Banner Irmandade das Sombras, e é isso, mais ou menos, e também tem uma moeda, né, vai ter um evento de login, pra pegar a moeda da Irmandade, é, por dia, duas moedas por dia, e a gente vai coletando, pra pegar as recompensas, vai chegar o evento de recarga também, é, que é o, no caso, o menos é mais, me perguntaram se pega no recarga jogo, e não galera, não é no recarga jogo, é somente dentro do jogo mesmo, você tem o valor fixo de 520 diamantes, e aí, quanto menos diamantes você tem, mais desconto você terá, e quanto mais diamantes você tem, mais perto do valor normal, dos 520 diamantes você chega, tá, além disso, o outro vai estar disponível na loja, 499 diamantes, você vai pegar o outro, por 1299 diamantes, você vai pegar o pacote de luxo, é, El Calaveira, né, que é do outro também, e é isso, que vai chegar amanhã, espero que vocês tenham gostado dessas novidades, já comenta aí o que vocês acharam, se você gostou, deixe aí seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino, de notificações, pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo. Tchau.